Agro Expo Norte, participe da maior feira de agronegócio do estado. Apoio Prefeitura de Linhares, realização Sindicato Rural de Linhares. A cobertura da TV Sim tem um oferecimento de Rio Doce Saúde, o plano de saúde que todos gostariam de ter. Nós temos. Joana Dark, a gente trabalha pra servir você. Lagemac Premoldados, 15 anos de qualidade em sua obra. Bairro Planalto Linhares. Linhares, neste momento, chegando aqui do governador Paulo Artung, que fará o lançamento do PDAG, o plano de desenvolvimento da nossa agricultura. Um bom dia pra você que está em casa, nos acompanha através da TV Sim, a TV Sim transmitindo ao vivo direto do Parque de Exposições. E a gente acompanha aqui a chegada do governador pra fazer o lançamento do plano de desenvolvimento da nossa agricultura, né? Tão importante nesse momento, né? O governador presente aqui e a gente agora pra conversar com ele, né? Pra levar algumas informações sobre o lançamento desse plano. Um plano que vai ser amplamente discutido em todo o estado, com a realização de diversas oficinas temáticas. Linhares já sediou, nesta quinta-feira à noite, a primeira oficina. Falando sobre o mamão, nós somos um grande produtor de mamão. O município de Linhares é um grande produtor de mamão, ao lado de Pinheiros e outros municípios da região norte. E as oficinas prosseguem ao longo do ano nas diversas cidades, nos diversos municípios aqui do estado. O governador faz o lançamento do PDAG nº 3 aqui em Linhares, agora pela manhã. E à tarde ele segue para o município de Alegre, no sul do estado, onde dá sequência a esse lançamento, a lançamento desse plano tão importante pra nossa agricultura. A agricultura que tem mantido a força da nossa economia, tem mantido a nossa balança comercial positiva no momento de arrocho econômico, no momento de dificuldade. A gente acompanha aí a chegada do governador, de demais autoridades, secretários estaduais e municipais também de agricultura, autoridades, visitantes aqui da feira, que começa agora, a feira que prossegue durante todo o dia, a AgroExpo Norte, uma feira que vem realmente pra poder impulsionar o agronegócio, a agricultura, a nossa economia que tanto precisa desse setor. Esse setor que é fundamental pra nossa economia aqui do estado do Espírito Santo, né? Nos últimos meses, o Espírito Santo realmente tem conseguido manter essa balança comercial positiva, exatamente por conta da agricultura. Aqui conosco, ao vivo, né, o governador Paulo Artung, governador que vem fazer o lançamento do PDAG, esse plano tão importante pra nossa agricultura, que no momento tem segurado aí a balança comercial, né, governador? Olha, é uma alegria, estou aqui no norte, mais uma vez, aqui em Linhares. Estamos aqui com três eventos simultâneos, né? Estamos abrindo essa feira importantíssima, com a exposição de equipamentos, tecnologia, experiência. Dentro da feira tem uma área específica de sustentabilidade, tratando da questão ambiental, que eu acho que agora todo mundo, todos os produtores rurais, toda a sociedade está consciente que nós precisamos trabalhar com equilíbrio ambiental. Eu acho que a questão da água, da carência de recursos hídricos, carência de água aqui na região sudeste, em São Paulo, está mostrando isso, esse caminho para todo mundo. E o terceiro evento é lançar o nosso terceiro PDAG. Nós fizemos no governo anterior o primeiro e o segundo, agora estamos fazendo o terceiro PDAG, que é o plano estratégico de toda a atividade da agricultura no nosso estado do Espírito Santo. A agricultura, que é muito importante para os capixabas, é um instrumento de equilíbrio social no estado do Espírito Santo. E quando a gente olha o Brasil, nesse momento difícil de comércio exterior que nós vivemos aí, com a certa dificuldade de competitividade do Brasil nos manufaturados, quem vem segurando a onda é justamente o agronegócio, que tem possibilitado um resultado extraordinário na nossa balança comercial. Então, o Espírito Santo que faz parte desse contexto, o norte do estado que faz parte desse contexto, a gente precisa ter um planejamento muito bem feito, contextualizado com a realidade que muda a cada dia, a cada ano, para que a gente seja cada dia mais competitivo, tenha mais produtividade no agronegócio. Estamos lançando aqui em Linhares e na parte da tarde vamos lá no extremo sul, lá na região do Caparaó, lá no Alegre, e vamos fazer o lançamento também lá no Alegre. Nós queremos que esse plano seja discutido nos 78 municípios do nosso estado, porque todos os municípios têm a ver, direta ou indiretamente, com a questão da agricultura capixaba. Obrigado, governador. Tem que seguir agora para o início da cerimônia. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Bom dia a todos. Pois é, a gente vai continuar acompanhando o governador Paulo Artungo, vindo a Linhares fazer o lançamento do plano de desenvolvimento da nossa agricultura, o plano número 3. O primeiro foi em 2003, depois em 2008 um novo plano, um plano a longo prazo, com algumas metas a serem cumpridas na nossa agricultura. Agora são várias oficinas temáticas para discutir as potencialidades de cada região. Eu repito, ontem em Linhares nós tivemos a discussão sobre o mamão, uma cultura importante, fundamental para a nossa economia. Vamos ter discussão sobre outras culturas nos municípios vizinhos. E o governador, depois de fazer a cerimônia de abertura aqui, de lançar o plano em Linhares, aqui no norte do estado, seguirá para o sul, em Alegre, onde na parte da tarde fará o lançamento do PDAG número 3. PDAG número 3, o plano de desenvolvimento da nossa agricultura do Espírito Santo. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta ao vivo, aqui direto do Parque das Exposições, com mais informações do que está acontecendo na nossa feira do agronegócio, a AgroExpo Norte 2015. AgroExpo Norte, participe da maior feira de agronegócio do estado. Apoio Prefeitura de Linhares, realização Sindicato Rural de Linhares. A cobertura da TV Sim tem o oferecimento de Dida Motos, sua concessionária autorizada a Chineray em Linhares e região. Nico Máquinas e Ferramentas, soluções para o seu dia a dia. HFFES Ambiental, solução para a sua empresa e o meio ambiente.